Madrugada Eu saio andando só pela calçada Procurando um lugar, um bar Uma jogada pra que eu possa te esquecer Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Não dá pra te esquecer Madrugada Uma lágrima oculta Aparece no retrovisor Não sei de quem é esse carro Nem essa mancha de amor Tudo que eu quero é te esquecer Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Não dá pra te esquecer Madrugada Eu saio andando só pela calçada Procurando um lugar, um bar Uma jogada pra que eu possa te esquecer Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Não dá pra te esquecer Madrugada Uma lágrima oculta Aparece no retrovisor Não sei de quem é esse carro Nem essa mancha de amor Tudo que eu quero é te esquecer Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Não dá pra te esquecer Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Que nada não dá pra te esquecer de madrugada Não dá pra te esquecer Não dá!